Domingo na Quinta Não vim para criar confusões Quantas? A noite é delas O jogo é de quem o ganhar Na gala de todas as emoções Tem muita coisa em cima de mim Se não é verdade Não comente Vai ser consequência A Quinta Gala Domingo à Noite Na TVI Acompanhe a Quinta 24 horas por dia No TVI Reality Canal 12 exclusivo Nós